Vamos aí! Quando o chicote estrala, você me paralisa Esquenta o clima E faz sentir a mais gostosa das brisas Oh, que delícia! Sinto até que você me hipnotizou Ganhou de vez todo o meu amor Menina bonita Por você me apaixonei Foi a primeira vista Dançando sensual Toda linda lá na pista Fletada, certeira No meu coração Te olhando cegamente Em meio a multidão Mina, não consigo evitar Agora minha sina vai ser sempre te amar Por mais que eu tente Não consigo me safar Sempre penso em ti Em todo lugar Na praça, na rua, na sala de estado Seu lindo sorriso É hipnotização Agora para e peço Como pude negar Menina bonita Sempre boa pra me dar Todo seu amor Todo seu calor Toda energia Em um único suor Tenho certeza O quanto você é pra mim Te quero eternamente Amor louco Sem fim Quando o chicote estrala, você me paralisa Esquenta o clima E faz sentir a mais gostosa das brisas Oh, que delícia! Sinto até que você me hipnotizou Ganhou de vez todo o meu amor Menina bonita Agora a sensação de poder te abraçar Sentir o seu corpo e o coração disparar Então se liga, mina, no que vou te falar Por nós dois até o fim Eu quero lutar Primavera, verão e qualquer estação Você já é dona do meu coração Tentaram seduzir, mas não vai adiantar Só você faz o chicote estralar Você sabe chegar, sabe seduzir Mas na moral, o termômetro subir Mesmo com o clima abaixo de zero Vai a mais de mil no tempo de zero Na rua, no trabalho, eu só quero você Mas que sorriso após o meu corpo e perverser Seu carinho alivia Toda minha tensão me enchendo de energia Sai do chão Quando o chicote estrala, você me paralisa Esquenta o clima Você tira mais as coisas das brisas Oh, que delícia Sinto até que você me hipnotizou Ganhou de vez todo o meu amor Menina bonita Menina bonita Menina bonita Menina bonita Menina bonita